Será que eles comem batatinha? Bora ver. Olha, essa é minha. Essa é a tua. Chiquinha gosta. Chiquinha. 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 Olha Chiquinha. Tem uma história para te contar. Tu não te liga não. Chega outro carneiro aí. Chega outro carneiro aí. Tamo Chiquinha. Eita briga não. Tamo aqui. Aqui. Tamo. Oh. Tamo Chiquinha. Tamo Chiquinha. Tu não te liga não. Chega outro carneiro aqui. Chiquinha botar um par de ponta boa e rica. Eu não digo nada a tu. Eu estou procurando. Estou procurando um igual a tu. Igual não tem não. Mas um parecido com essas pontas. Se eu achar vou trazer ele para cá. Para cantar de galo aqui. Vou trazer ele para cantar de galo aqui. Não dava certinho. Não dava não. Eu trouxe o CS1 para dar mais Chiquinha aqui. Igual a Chiquinha. Era muita resenha. Ninguém não quer mais não é? Deixa eu pegar um pouquinho de milho. Ó. Que sério hein. Tu quer isso? Sem raiva não tem? Olha. Toma Chiquinha também. Espera aí. Espera aí. Agonia da bexiga. Espera aí rapaz. Você. Tu te liga Bicinho. Tu te liga senão tu vai ficar sem mulher aqui. Vou levar a tua mulher. Ele não bate nela não. Não bate não. Bate sem. Uma gaia. Só para achar que tu recebeu uma gaia mesmo. Às vezes batendo na mulher. Bate no pequeno. Bate em tudinho. Bate nele Chiquinha assim. Aí toma. Estive até medo agora. Toma. Eu já procurei um da raça dele. Que não encontrei não. Já encomendei. Um cachoeirinha. É. O menino do sertão. Não tem não. Eu chego lá. Quando eu chego os meninos. Diga rapaz. Eu já procurei. Não encontro não. Vou tirar o seme. Vou tirar o seme teu. Para vender. Nada. Nada eu vou vender. Porque não tem outro. Igual aqui não é. Tem que ter. Só tem uma pessoa no mundo não. Toma Chiquinha aqui. Espera aí Chiquinha. Fica calma. Deixa eu dar a Chiquinha também. Ô Chiquinha. Que dragão dele. Toma Chiquinha. Pega Chiquinha. Tu não está vendo que ele é. É brabo. Pega. 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 Vai. Morde rapaz. Ela morde. Ele não morde não. Ô. Toma. Ele. Ele. Para mim é o único. Né. Agora que eu já rodei. Feira de cachoeirinha. Caru laruto. E já rodei atrás de um. Parecido com ele. Vê se encontrava de ponta. Todinho. Até os caras que diziam ser com ovelha. Que ele é ovelha. Ele é ovelha. Dizem. Dizem que ele é ovelha com bode. Bode é uma raça. E ovelha é outra. É. Aí dizem que ele é raciado. Bode com ovelha. Aí nasceu essa cara linda aqui. Que é a cara curta. O povo chama cara curta. Aí eu não sei se. Fácil de encontrar não é não. Porque eu já rodei. Eu queria ver se eu encontrava um novinho. Pequenininho. Feito ele. Da carinha curta assim ó. Que nem cabrecho ó. Eu tenho um bocado de cabrecho ali. Os cabrechos não dá preso não. É um mó de cabrecho ó. É um mó de cabrecho. Olha. Esse era dele quando era pequeno. Não dá mais para ele. Tem que amarrar aqui embaixo. Aí pelo focinho sai. Olha. Esse vermelho. Tudo é que eu ganho. Mas nem dá. Né Chico? E Chico está. E Chico está no regime. Eu não posso. Eita meu pé. Opa. Chico está no regime. Eu não posso. Dar muito comer a ele não. Né? Né menino pai. Pô é. Vai ter. Eu vou terminar vendendo o seme. Vou mandar tirar o seme teu para vender. Para os outros. Todo mundo ter um igual a tu. Será que vocês queriam? Hum. Vou dar. Vou dar. Vou dar. Vou dar a ele um veterinário bom. Papi. Olha. Está vendo? Desmantelho teu. Arrumar um veterinário para. Colher teu seme para nós vender. Vender a como? A um dólar. Hein Chico? Sei. Já rodei. Papá. Toma Chico. Aqui. Toma. Toma. Deixa ela comer um pouquinho Chico. Tá. Pronto. Ele não deixou não. Ele não deixou não. Ela comer não. Pronto. Tá bom. Rafa. Hein Chico? Pronto. Acabou. Acabou. Ele vai bater em mim agora. Né? Olha. Olha. Ele bate. Olha. 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 Bolo. Vocês comem bolo. Para bolo. Come. Olha. Ele come tudo. É mesmo que aquele menino. Não tem aquele menino safado. É. Coelho de papo. Tá. Isso é bolo de milho. Tá masquinha também. É a Chico. Minha rapaz. Olha masquinha aqui pela brecha. É. Coma. Tá bom. Tem que continuar seu regime. Aí por isso que não dou muita coisa a você não. Ele estava gordo demais. Estava gordo andando e cansando. Ele vai dar um infarto nele. Né? Não. Tá aqui. Deus o livre. Deus o livre. Deus o livre me faz. Ah. Maria. Morre eu e tu. Se tu morrer morre nós dois. Você quer que eu vou fazer com tu? Meu pai do céu. Vê a Chiquinha. Pera aí. Você também. Você também. É bravo mas ele não é. Pera. Pega Chiquinha. Ela morde. Ele não morde não. Mas ela morde. Limpar a boca. Tá bom acabou só. Tem mais não. Tem mais não. Bora só conversar agora. Hein? Tá vendo? Se vocês verem ele. Lá as fotos dele antiga. Mais antiga. As fotos dele mais antigas. Ele era gordo. Estava gordo. Aí agora. O eternário mandou eu fazer um regimezinho dele aqui. Né pai? A gente vai cuidar dele bate na pessoa aqui. Né? É. Ele bate. Ah. Tá bom. Tá bom. Vai comer mais não. Qual é a vida da gente? É essa aqui ó. Não tem o que. Tem hora que não tem o que fazer. Nós gravamos. Não tem o que fazer. É o cuidado dele, dela. Bota o ração. Tira a ração. Bota palma. De primeiro eu botava milho. Xerém. Cenoura. Farelo. É. Palma. O milho bem cortadozinho. Bem pequenininho. Parecia que tinha sido moeiro. Um pouquinho de farelo por cima. Aí por isso que o bicho estava. Já estava chegando a uns 60 quilos. A última vez ele pesou. Estava com 48. Aí começou a botão para engordar. Engordou. Engordou. Aí eu não tinha mais. Aí eu disse. Não tem medo. Aí o veterinário disse. Tenha cuidado. Que dá um enfarte nele. Eu disse. Pronto. Não dá um enfarte nele. Não dá um enfarte em mim. Chega fácil. Fala assim. Ah. Mas tu é doido. Né. Esquinha. Hein. Veja em nossa senhora. Tá bom. Eu vou tacar pinho. Aí repara. Aí eu passo até daqui. Aí fica. Vai comer. Aí eu vou comer. Aí estou amigurando. Vai. Mas tu nada. Se marido. Vai. Tá cedido mais. Vai a faca dele. É. É.